Oi, tudo bom? Meu nome é Carolina Cantos, eu sou cardiointensivista pediátrica e eu tô aqui hoje pra falar pra você um pouquinho sobre insuficiência cardíaca na criança cardiopata crítica. Mas antes eu queria te dar as boas-vindas ao nosso curso. O nosso curso é um curso desenhado pra aprimorar o seu conhecimento sobre o cuidado da criança cardiopata grave. Espero que você tenha um bom aproveitamento ao longo das nossas atividades e que ao fim do curso você esteja satisfeito e mais confiante pra cuidar dessa população tão grave, mas também bastante frequente no ambiente da terapia intensiva pediátrica. A ideia é trazer conhecimentos que sejam aplicáveis à prática clínica, então por isso a gente vai começar com um caso clínico. Um bebê de 7 meses tem uma cardiomiopatia dilatada em fila de transplante, internado por uma piora do cansaço há dois dias, com necessidade de suporte ventilatório com pressão positiva na emergência. Então ele é admitido na UTI em uso de CEPAP, em regular estado geral, descorado, hidratado, taquicártico e taquispineico. Uma ausculta com um sopro em foco mitral, mas bulhas em dois tempos, despertores bilasais, um fígado a 4 cm do rebordo costal direito e as extremidades são pálidas, mas os pulsos são cheios, o tempo de enchimento capilar é de 2 segundos. Um pouco agitado na máscara de CEPAP, mas consolável pela mãe. Então um cenário que pode aparecer relativamente frequente no ambiente da terapia intensiva, seja um paciente já em fila de transplante ou seja um paciente com uma insuficiência cardíaca descoberta recentemente. E muitas vezes surgem as dúvidas, como eu vou conduzir essa criança, que exames eu vou pedir, como eu vou tratar, com que frequência eu preciso reavaliar essa criança. Então pra gente poder entender como tratar e como pedir os exames diagnósticos, a gente precisa entender o que pode estar acontecendo com essa criança. E precisamos entender então as alterações neurormonais que acontecem na insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a falha da bomba cardíaca, isso vai fazer com que a perfusão orgânica não fique adequada ou se mantenha adequada às custas de pressões de enchimento ventriculares muito altas. Essa pressão de enchimento ventricular muito alta, que vem de um esvaziamento ventricular incompleto a cada abatimento cardíaco, ela aumenta a pressão diastólica final do ventriclicíaco. Com isso a gente tem congestão retrógrada pulmonar. Ao mesmo tempo, o baixo débito vai levar a uma hipoperfusão renal relativa, ativação da mácula densa, sistema renino-angiotensina-aldosterona, ativação de catecolaminas e mesmo ativação neuroendócrina e endotelial. E tudo isso vai desencadear uma série de mecanismos neurohormonais que tentam restaurar as perfusões orgânicas. Mas eles fazem isso às custas de retenção hidrossalina, de vasoconstrição periférica, de aumento da volenia efetiva. Ou seja, são mecanismos que vão ser muito deletérios para o funcionamento da bomba cardíaca a longo prazo. No curto prazo eles são sim capazes de compensar a perfusão orgânica, mas no longo prazo a tendência é a falência da bomba cardíaca somente piorar. Então a gente precisa ter em mente esses mecanismos de aumento da resistência vascular periférica como objetivo de manutenção da perfusão orgânica e de aumento também da volenia como mesmo objetivo, para entender que na paciente com insuficiência cardíaca a gente precisa atuar exatamente nesses mecanismos. Essa criança em geral chega para a gente com um quadro de cineia, cansaço, muitas vezes assimilando um quadro de uma bronquiolite, um chiado, mas que não responde tão bem ao beta-bloqueador, associado a um cansaço aí desproporcional ao escuta pulmonar. Nos mais velhos a gente pode ter a queixa de palpitação, síncope, tontura, edema e até mesmo o dispine paroxística noturna, outros sintomas mais correlacionados com a insuficiência cardíaca do adulto. Sempre que a gente estiver de frente de um paciente com insuficiência cardíaca, a gente precisa entender três coisas. Primeiro, qual é a causa dessa insuficiência cardíaca? É uma cardiopatia congênita? Ela é adquirida? É uma cardiopatia, por exemplo, como o nosso paciente? É uma arritmia que está levando à insuficiência cardíaca? A gente precisa ter em mente que definir a causa é muito importante para a gente poder definir o tratamento. Além disso, eu preciso entender qual foi o desencadeante, porque esse paciente estava em casa, compensado, e algo aconteceu que o trouxe para o hospital. Se a gente não atuar ativamente no desencadeante, a gente muitas vezes não vai conseguir compensar essa criança a ponto de ela conseguir voltar para casa novamente. Os principais desencadeantes da faixa de tária pediátrica são infecção disparado, arritmia, tromboembolismo pulmonar, uso de drogas, anemia, hipertensão não controlada, não adesão a medicamentos e, no último caso, a evolução natural da doença. A gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva. Além da causa e do desencadeante, a gente vai definir o perfil hemodinâmico. O perfil hemodinâmico vai dizer para a gente, através da nossa avaliação clínica, na beira do leito, sobre sinais de volemia e sinais de débito cardíaco. Então, a gente precisa responder duas perguntas. Existe congestão? Esse paciente está hiperbolêmico? E existem sinais de baixo débito cardíaco? Porque a gente, a partir da definição do perfil hemodinâmico, vai conseguir definir qual é o tratamento para a insuficiência cardíaca. Então, no caso do nosso paciente, a causa da insuficiência cardíaca é uma cardiomepatia dilatada. A gente, na história, não tinha identificado nenhum desencadeante, então ficou como uma evolução natural da doença. E aí, a gente vai pensar em termos de exames diagnósticos. O que a gente vai pedir para esse paciente? Um raio-x de tórax, para a gente avaliar a área cardíaca. Áreas cardíacas muito grandes falam a favor de um processo de mais longa data, subaguda ou até mesmo crônico. A gente vai pedir um eletrocardiograma para avaliar sinais de sobrecarga cardíaca, sinais de alterações do ritmo cardíaco que podem estar contribuindo também para essa descompensação e sinais de isquemia que são menos frequentes nas crianças, mas que também podem acontecer. E o ecocardiograma, ele é uma ferramenta fundamental, né? Esse era o eco da nossa criança, a gente vê um ventrículo esquerdo bastante dilatado, com uma função bastante deprimida, uma função importante do ventrículo esquerdo. Então, traduzindo aí para a gente com esse grau de dilatação, realmente que esse paciente já era uma insuficiência cardíaca crônica, que a gente já sabia pelo fato dele estar na fila de transplante. Muito bem, a gente pediu os exames de imagem, em termos de exames laboratoriais, a gente vai fazer uma pesquisa voltada para lesões de órgão alto, então a gente precisa entender se houve baixo débito a ponto de a gente ter prejuízo de funções orgânicas, função renal, função hepática. A função tireoidiana, mais no sentido de ser um outro descompensador da insuficiência cardíaca. O perfil de ferro é muito importante, mesmo na ausência de anemia, existe evidência científica robusta na população adulta, na população pediátrica, como tudo em pediatria, isso ainda não é tão robusto, mas de que estoques de ferro baixo, mesmo na ausência de anemia, se correlacionam com piores sintomas da insuficiência cardíaca. E o BNP é um marcador adjuvante na monitorização da insuficiência cardíaca, já diagnosticada e da resposta é a terapia, né? Ele tem nível de evidência 2B, então é um exame que não necessariamente precisa ser pedido, mas ele pode te ajudar a acompanhar a evolução do seu processo terapêutico. Muito bem, como eu falei para vocês, então o nosso paciente não foi identificado nenhum desencadeante nos exames complementares, ficou com uma evolução natural da doença dele, e aí a gente vai pensar na avaliação do perfil hemodinâmico. Quando a gente fala de perfil hemodinâmico, a gente tem que responder duas perguntas. Temos sinais de hipervolumia na beira do leito, que eu vou avaliar através do quê? Presença de edema, crepitações pulmonares, terceira bulha cardíaca, rebaixamento de fígado, acite e estase jugular nas crianças maiores. Lembrar que a estase jugular traduz para a gente uma pressão venosa mais aumentada. E eu vou precisar responder também se existem sinais de baixo débito cardíaco. O baixo débito cardíaco vai se manifestar através de pulsos finos, uma perfusão lentificada, diurese reduzida, um nível de consciência alterado, muitas vezes uma irritabilidade apenas no começo do baixo débito, seguido depois de sonolência e um quadro de torpor. Sintomas abdominais são muito comuns, como o reflexo do baixo débito cardíaco nas crianças. Então, história de náuseas e vômitos e dor abdominal, traduzindo uma isquemia mesentérica, também devem ser valorizados nessa população. E aí a gente vai definir qual é o perfil hemodinâmico do nosso doente. Então, o doente que não tem hipervolemia e não tem baixo débito é um doente compensado. E a gente vai chamar ele de quente, porque as extremidades são quentes, porque o débito cardíaco é bom, e seco, porque ele não tem sinais de hipervolemia. Seco aqui não quer dizer desidratado, só quer dizer não hipervolemia. O paciente que tem hipervolemia sem sinais de baixo débito é o quente e úmido. É o paciente que tem como principal problema o excesso da volemia. Já o paciente com sinais de baixo débito e sem sinais de hipervolemia é o paciente frio e seco. Ele não tem um débito adequado, mas ele não está hipervolemico. O paciente eventualmente até desidratado. E o mais grave de todos é o frio e úmido. O frio e úmido é aquele que tem sinais de hipervolemia e tem sinais de baixo débito. Aqui a gente está de frente de uma falha da bomba cardíaca total e um choque cardiogênico. Dos quatro, esse aqui é disparado a população mais grave. E aí a beleza da classificação do perfil hemodinâmico é que ela te direciona para o tratamento. Então aqui do lado direito do slide vocês conseguem ver um fluxograma que ajuda a gente na avaliação do perfil hemodinâmico, deve ser descompensada. E a gente vai pensar em termos de tratamento. O quente e seco está bem, a gente não precisa fazer nada. O quente e úmido é um paciente que tem como problema principal o excesso de volume. Então a gente vai dar diurético para ele e algum ajuste de vasodilatador para diminuir a pós-carga cardíaca e melhorar o déficit cardíaco. O paciente frio e seco, a gente vai fazer uma prova volêmica. E lógico, aqui a prova volêmica vai ser feita em pequenas alíquotas de 5 ml por quilo, com reavaliação frequente, porque esses pacientes podem tolerar muito mal as expulsões volêmicas. E o frio e úmido, que é o mais grave de todos, como a gente já falou, é um paciente que precisa de ajustes de bomba cardíaca. Então ele precisa de suporte inotrópico. Se ele estiver extremamente hipotenso, eventualmente até um vasopressor, até a compensação para a gente manter perfusão orgânica. O diurético, quando ele tiver uma perfusão orgânica adequada, porque a gente precisa tirar volume. E lembrar que ao tirar volume, ao diminuir o tamanho da minha cavidade, eu diminuo a tensão sobre as fibras miocárticas. E com isso eu consigo melhorar o trabalho cardíaco. Então só de eu diminuir o volume do meu ventrículo esquerdo, isso já ajuda o trabalho cardíaco, independente de aumentar ou não o suporte inotrópico. E lógico, eu vou considerar suporte circulatório mecânico para os pacientes que não responderem adequadamente. Uma mensagem muito importante aqui dessa aula é que a gente pode e deve sim fazer uma prova de volume num cardiopata que tenha sinais de baixo débito. A gente só não vai fazer uma prova de volume no paciente que está hipervolêmico na beira do leite. E por isso a importância da gente ter uma avaliação clínica minuciosa na beira do leite. Para entender, se esse paciente não estiver hipervolêmico, às vezes com uma expansão volêmica a gente consegue compensá-lo em termos de débito cardíaco. Então se a gente for pensar no nosso doente lá do começo da aula, ele tinha uma cardiomepatia dilatada com uma evolução da doença em termos de perfil hemodinâmico. É um paciente taquicárdico, taquidispineico, com os setores vivasais, com o fígado a 4 cm do rebordo, refletindo para a gente sinais de hipervolemia. Mas que tinha um tempo de enchimento capilar de 2 segundos, não tinha uma história de oligúria, ele era um pouco agitado na máscara do CEPAP, mas consolável, não era uma irritabilidade persistente. Então a gente vai pensar que ele é um paciente que tem um perfil quente e úmido. Ele tem sinais de hipervolemia e ele tem sinais de um débito cardíaco adequado. Então se a gente for pensar que ele é um paciente quente e úmido, o que a gente precisa é auxiliá-lo a tirar esse volume excessivo. Então a gente vai fazer diurético, furosemida. A furosemida aqui em geral é feita em dovenosa, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo. A ventilação não invasiva, com pressão positiva, ela vai ajudar tanto em termos do trabalho respiratório, mas também em termos de diminuição da pós-carga do ventrículo CEP. A gente vai abordar um pouco mais isso nas aulas de interação cardioculmonar, ventilação mecânica e nas nossas discussões ao vivo de caso clínico. O vasodilatador, ele vai auxiliar também no débito efetivo desse ventrículo e com isso a gente pode ter uma melhor compensação. Mas aqui a chave é a hipervolemia, tirar volume desse paciente. Muito bem. Além da gente entender bem o perfil hemodinâmico, a classificação, é importante a gente entender que essa é uma população de alto risco e a gente precisa de reavaliação constante. Então toda intervenção, ela tem que ser seguida de uma reavaliação breve. Porque é lógico, a gente quer tornar todo o paciente quente e seco, mas nem sempre é isso que acontece nas nossas intervenções. No caso do nosso paciente, a gente fez a dose de diurético, ele já estava acoplado na ventilação não invasiva e quando a gente foi reavaliar, a gente notou este padrão respiratório, que vocês podem ver aí no vídeo, um esforço respiratório importante, levando até a uma respiração paradoxal, e a perfusão bastante lentificada. A gente nota aí que o tempo de perfusão é bastante prolongado, extremidades com sinais de baixo débito. Então aqui, a gente está de frente de um paciente que era quente e úmido, a gente fez a intervenção que era a intervenção adequada para esse paciente, mas infelizmente ele não respondeu adequadamente. Ao invés de virar quente e seco, ele virou frio e úmido. Isso pode acontecer por uma série de motivos, às vezes o paciente já estava descompensando, às vezes o fato dele ter ficado muito agitado na ventilação não invasiva faz com que ele aumente o consumo de oxigênio e comece a piorar em termos de sinais de choque. Então tem uma série de coisas que são dinâmicas e que podem interferir na progressão do doente durante a internação na terapia intensiva. Por isso que é muito importante a reavaliação constante. Então agora que a gente está de frente de um doente com perfil frio e úmido, a gente precisa lembrar que ele precisa de auxílio para a bomba cardíaca. E o auxílio para a bomba cardíaca vem através de suporte inotrópico e eventualmente um vasopressor. Aqui o nosso doente estava normotenso, a gente não precisava iniciar um vasopressor, mas a gente resolveu sim começar um suporte inotrópico. O suporte inotrópico dessas crianças podem ser feitos através de inibidores da fosfodesterase, tipo milrinone, que é uma droga bastante interessante porque ela tem um perfil de vasodilatação, diminuição da resistência vascular sistêmica, que vai auxiliar o trabalho cardíaco, tem um perfil inotrópico, aumentando a contratividade, sem aumentar muito o consumo de oxigênio miocárdico. Então de maneira geral, o milrinone é uma boa droga nesses momentos. A gente começa com a dose de 0,25 ou 0,3 microgramas por minuto e progride até 0,75. Uma alternativa nos pacientes que já estão mais para um perfil de pressões arteriais muito limítrofes é a adrenalina numa dose beta. E aqui a dose beta do cardiologista algumas vezes é um pouco diferente da dose beta do intensivista. Os cardiologistas, nós cardiologistas, preferimos uma dose beta bem baixinha mesmo para a gente garantir que não vai ter nenhum efeito alfa, nenhum efeito vasopressor que vai aumentar a pós-carga desse ventrículo. E a gente está falando aqui de doses iniciais de 0,02, 0,03 microgramas por minuto até 0,08, 0,09. A partir de 0,1 microgramas por minuto é uma dose que já começa a ter um efeito vasopressor e talvez não seja tão interessante no manejo do choque e cardiogêneo. Bom, uma outra alternativa é um vasodilatador tipo nitroprussiato que não vai ter inotropismo. Lembrar que além de aumentar a oferta no paciente em choque, a gente vai ver isso também nas aulas de choque, eu preciso diminuir o consumo. Muitas vezes essa diminuição do consumo passa pela intubação orotraquial. Esse paciente aqui com um perfil de respiração paradoxal, é um paciente que eventualmente seria candidato para uma intubação rápida. Mas a intubação nessa população é uma intubação de risco. A gente precisa ter isso em mente, a gente vai discutir isso nos nossos casos clínicos. Como que eu intubo esse paciente? Como que eu minimizo o risco de parada cardiorrespiratória durante essa intubação? Porque esse risco não é desprezível. Então a gente vai discutir isso nos nossos encontros ao vivo. O fato é que para a nossa sorte, a gente começou o suporte inotrópico, o nosso paciente melhorou, ficou mais tranquilo na máscara de VNI, depois de uma dose de sedoanalgesia, a gente conseguiu uma compensação clínica. Então ele não precisou ser intubado. Melhorou, ficou com uma ausculta cardíaca normal, só o sopro que ele já tinha, uma ausculta pulmonar boa, o fígado já em ascensão e as extremidades aquecidas. Então com o diurético endovenoso e o suporte inotrópico, a gente conseguiu compensar o nosso doente, que inicialmente era quente e úmido, daí ele virou frio e úmido e a gente finalmente conseguiu trazê-lo para um perfil quente e seco, que é o perfil compensado da insuficiência cardíaca. Muito bem, o nosso paciente está lá em uso de milrinone, numa VNI, ele está compensado, ele está quente e seco, mas e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou tirar essa criança da UTI? Porque não adianta mantê-lo compensado às custas desse grau de suporte. Então a gente precisa pensar que o nosso paciente que está quente e seco, ele precisa de ajustes medicamentosos para o tratamento da insuficiência cardíaca crônica. E a gente tem alguns pilares farmacológicos que vão ajudar a gente, sempre lembrando de que a ideia é atuar naqueles mecanismos de remodelamento fisiopatológicos que eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Então a gente quer inibição do sistema renino de autensina aldosterona, inibição das vias catecolaminérgicas e ajuste volêmico adequado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o diurético desse doente, então em geral é uma criança que fica com furosemida endovenosa por um tempo até o desname de suporte no trópico, depois a gente ajusta para uma dose oral, em geral é uma criança que vai com o diurético oral para casa, tá bom? Outras medicações que a gente vai falar agora ao longo da nossa aula são os IECA, os beta-bloqueadores, os antagonistas da aldosterona, os bloqueadores do receptor da angiotensina, e aí menos frequentemente os digitálicos, anticoagulação, os antiarrítmicos e os dispositivos. Então os diuréticos, os diuréticos eles são exclusivamente indicados na insuficiência cardíaca crônica para ajuste de hipervolemia. Então pacientes que têm sinais e sintomas de hipervolemia vão receber diuréticos e eles têm melhora dos sintomas, mas a gente não tem melhora de sobrevida, tá bom? Isso é bem definido na população adulta. Lembrar que o diurético mais potente que a gente tem são os diuréticos que atuam na alça de N, então furosemida, que atua no trocador sódio-potássio-2-cloro, os tiazídicos, que vão atuar no tubo convoluto distal, eles têm um efeito diurético menor, mas sinérgico com a furosemida, então essa associação às vezes é interessante. E a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, que atua lá no coletor, ela tem um efeito diurético marginal, mas vocês vão ver daqui a pouco que ela é uma medicação interessante em termos de remodelamento. Os IECAs, então, eles vão bloquear o sistema renino-angiotensino-adosterona e com isso melhora o remodelamento cardíaco, eles vão diminuir a pós-carga cardíaca porque são vasodilatadores, então a gente costuma introduzir depois da estabilização inicial. A gente espera o doente estar bem, estar mais estável, sem sinais de baixo débito, com trânsito interal adequado, e aí a gente começa com o inibidor de ECA, desde que a função renal e o potássio permitam, tá bom? A gente titula até a maior dose tolerada, nos casos de disfunção importante, em geral a gente começa com 1mg quilo dia e vai até 4, sempre monitorizando função renal e os efeitos colaterais, tosse, angedema é bem raro e a hipercalemia é piora da função renal. E os IECAs, nos adultos, ao contrário dos juréticos, eles já diminuem mortalidade e hospitalização, né? A gente tem isso bem definido, os adultos eles são indicação classe 1, nas crianças a gente, como tudo em pediatria, a evidência é menos robusta, mas a gente usa bastante, tem uma indicação 1B para os pacientes com insuficiência cardíaca já em estágio C, os pacientes com do Xene tem um pouco mais de evidência, mas a gente não usa de rotina, por exemplo, nos univentriculares, só em casos específicos nos quais a fisiologia requeira uma diminuição da pós-carb. Em relação aos beta-bloqueadores, os beta-bloqueadores também são outra classe medicamentosa que tem evidência de melhora de sobrevida na população adulta, nas crianças são dados contraditórios, a gente tem alguns estudos que falam a favor do carvedilol, como na medicação da insuficiência cardíaca, mas o grande trial randomizado que a gente tem na pediatria, que é esse aí que eu trouxe para vocês, do Robert Shade, não conseguiu mostrar uma evidência do benefício do carvedilol. É lógico, é um estudo com uma série de limitações, a gente tem etiologias diferentes, anatomias diferentes causando a insuficiência cardíaca na criança, a gente sabe que a farmacocinética e a farmacodinâmica da criança é muito diferente da do adulto, então a gente não tem evidência que suporte o uso, mas também não tem contraindicação. É uma medicação que muitas vezes a gente acaba lançando mão baseada aí nos guidelines dos adultos, tá bom? Os pacientes sintomáticos com insuficiência cardíaca sistólica, a gente considera o beta-bloqueador. Os antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, como eu falei para vocês, vão atuar no eixo do sistema renino-agitucina-aldosterona, então são medicamentos com mecanismo antifibrose, e por isso são medicamentos que melhoram a sobrevida nos pacientes adultos, isso já é bem provado também. Nas crianças a gente considera naqueles que têm disfunção ventricular, muito mais pelo efeito antifibrose, e pouco a dor de potássio do que pelo efeito diurético em si, que não é tão potente. Os digitálicos, como a digoxina, ajudam em termos de sintoma e hospitalização nos adultos, mas não ajudam na sobrevida. Nas crianças a gente não tem muitos estudos, alguns falando de um benefício nos univentriculares, em termos de controle de ritmo. O fato é que a gente usa para pacientes que têm dificuldade de controle de frequência, mesmo com beta-bloqueador em dose alta, objetivando um nível cérico mais baixo, de 0,5 a 0,9, lembrar que a faixa terapêutica é bastante estreita, e a intoxicação digitálica tem que ser uma preocupação, então, do paciente que usa digital, principalmente nos pacientes que usam junto com beta-bloqueador, amiodarona, ou nos pacientes com insuficiência renal. A anticoagulação, a gente vai pensar naqueles pacientes com disfunção importante, pensando na questão do fluxo lentificado, do sangue dentro do ventrículo esquerdo, mas aqui também, novamente, a gente não tem grandes estudos prospectivos nas crianças, nos adultos. A indicação é muito relacionada à presença de arritmias atriais, exemplo, no embólico prévio, ou nos pacientes interdutores. Então, esse aqui é um diagrama de 2013, da Recomendação Canadense, para o Tratamento da Insuficiência Cardíaca da Criança, que é interessante no sentido de que ele escalona a terapêutica, e a gente não teve grandes avanços ainda no tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, exceto por uma ou duas novidades que eu vou contar para vocês no fim da aula. Então, inicialmente, a gente começa com IECA, depois associa um beta-bloqueador, em alguns momentos, esse paciente vai precisar de diurético para ajuste da volemia. A partir do momento em que a doença progride, ele entra em classe funcional tipo 3, é um paciente que já vai estar otimizado da terapêutica oral, e a partir daí a gente vai pensar em internar esse paciente, eventualmente suporte no trópico, otimização do vasodilatador, muitas vezes endovenoso, e o fim da linha da insuficiência cardíaca é o transplante ou suporte circulatório mecânico, como terapia de resgate ou de destino, e a gente vai discutir bastante assistência circulatória nesse curso, tanto de curta duração, que é a ECMO, quanto dispositivos de longa duração, que não são ainda uma realidade tão frequente no nosso país, mas que a tendência é que comece a se espalhar um pouco mais. Nos Estados Unidos e no Canadá, a gente já tem uso muito mais frequente dos dispositivos de assistência ventricular na faixa etária pediátrica também. Outras medicações, além dessas clássicas, são os bloqueadores do receptor da angiotensina, que é semelhante ao IECA, só que não causa tosse, e a evabradina e o sacubitril valsartana, que tem o nome comercial de intresto, que são as duas medicações mais recentemente estudadas. Então, a evabradina é uma medicação que atua nos canais lentos de potássio, então ela tem um efeito cronotrópico negativo, e com isso, na população adulta, ela já tem indicação para aquele paciente que tem disfunção e que não consegue ser beta-bloqueado adequadamente com doses otimizadas de beta-bloqueador, tá bom? Então, já mostrou benefício na população adulta, na população pediátrica, a gente tem muito mais estudos de segurança do que estudos de eficácia e sobrevida ainda, mas é uma medicação que vem ganhando o seu espaço no tratamento da insuficiência cardíaca. E a grande estrela dos últimos 10 anos em termos de tratamento de insuficiência cardíaca é o inibidor da angiotensina metrilizina, que é o sacobitil volsatana, que tem nome comercial de entreço. É a primeira medicação aí desde o beta-bloque de ZIECAS que mostrou benefício em termos de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca na população adulta. Então, é um medicamento modificador da evolução natural da doença na população adulta. Esse trial do New England de 2014 foi o trial que trouxe pra gente a evidência dessa medicação. Então, o endpoint primário desse trial era um sexo composto de morte e hospitalização por causas cardiovasculares, mas ele mostrou efeitos aí benéficos tanto em termos de morte quanto em termos de internação. Então, os pacientes morreram menos, internaram menos. Então, é uma droga bastante promissora. É uma droga que a gente já vem usando na população pediátrica e a gente aguarda os resultados do trial do Panorama Heart Failure Study que vai avaliar o uso do entreço versus enalapril na população pediátrica, que é basicamente um design parecido, mas na população pediátrica. É uma medicação que tem a valsatana, então a gente não usa concomitante com o IECA e os PRAZ, os procuradores e receptores de angiotensina, e que tem como dose máxima 3,1 mg por dose de 12 em 12. A gente faz uma progressão aqui um pouco mais lenta, semanal, às vezes quinzenal das doses, tá bom? Mas é uma medicação bastante promissora para a faixa etária pediátrica. Então, se a gente for pensar em termos de manejo clínico desses pacientes, e acho que a tendência é que com essa nova era da medicina de precisão, do refinamento dos diagnósticos e subfenótipos, com a inteligência artificial, acho que cada vez mais os tratamentos terapêuticos vão ser individualizados para cada criança, porque a gente sabe que nem todo mundo responde da mesma maneira. Então, a ideia é avaliar tanto a sintomatologia quanto a piora ecocardiográfica, que nem sempre se correlacionam de maneiras lineares. Então, a gente vai avaliar o paciente desde aquele que está assintomático, que é um paciente que a gente vai ficar avaliando de perto, e eventualmente, quando tiver alterações ecocardiográficas, iniciar a medicação, e conforme ele for progredindo os sintomas, ou progredindo a disfunção ventricular, a gente vai associando cada vez mais terapêuticos. Outros medicamentos, uma outra classe medicamentosa que também, possivelmente, vai ter espaço no tratamento da insuficiência cardíaca, são os inibidores SGLT, SGLT1, SGLT2, são medicamentos também que já se provaram na população adulta, e que provavelmente vão ter o seu espaço na população pediátrica, mas que na prática clínica ainda não é tão frequente. Muito bem, espero que eu tenha te ajudado a sistematizar e a organizar melhor o raciocínio de como conduzir uma criança em insuficiência cardíaca na UTI. Obrigada pela sua atenção, desejo pra você um bom curso, que você aproveite bastante, e qualquer dúvida, procura a gente, posta lá no fórum, a ideia é a gente aprender todo mundo em conjunto, então as dúvidas são sempre muito bem-vindas, e pode ter certeza que a gente aprende também muito com vocês, quando vocês dividem com a gente as dúvidas e os conhecimentos. Muito obrigada.